Você virá quando eu aprender a amar e me amar Como uma flor de lis, um lótus no ar Cair em meus braços, te abraço Pra receber, é preciso dar, entregar O que ainda não foi, já está em algum lugar Chega pra ficar, vou me preparar E esperei demais pra viver o agora Relaxa e solta, confia, depois deixa fluir Recebe o presente da vida, não se permita cair Caminha sozinha e às vezes espera o outro chegar Pra dar a luz, é preciso a vida, a gente abraça Oh, ai-ai-ai-ai-ia Oh, ai-ai-ai-ai-ia Chega pra ficar Vou me preparar Esperei demais Pra viver O agora Relaxa e solta Confia, depois deixa fluir Recebe o presente Da vida, não se permita Cair Caminha sozinha e às vezes Espero o outro chegar Pra dar a luz é preciso A vida a gente abraçar Oh Ai, 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 ai Oh Ai, 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 ai Oh Ai, 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 ai O que é isso, menina?